Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E se for o cara com quem você já queria ficar mesmo? E se você simplesmente amar sexo? E o mais importante, e se ninguém soubesse? Gata, lembra de uma coisinha. É a gente que trepa com eles, e nunca o contrário. O preço do prazer E que se for o valorizador contra a basea? E que se for o valorizador contra a basea? Simpon島 e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Restado a baseado de end внter